Olá meus amores, segunda-feira, início de semana. Como vocês passaram a semana? Semana passada teve um feriado, né? Para a gente descansar, dar uma descansada. E hoje, segunda-feira, já estamos chegando quase perto do final do mês. Hoje é dia 20. E o mês tem 30 ou 31 dias, né? Julho, se não me engano, tem 31. Não lembro. Mas estamos já chegando ao final do mês de julho, gente. Como o tempo está passando rápido. O tempo está voando. Nós começamos a fazer nossas aulas em maio. Então, nós já temos maio, junho e julho de videoaula. Três meses de Ardiceb Modo On. O que vocês estão achando? Está legal? Está mais ou menos? Ou está ruim? Está ruim, né, gente? É ruim ficar em casa, não poder sair, não poder ver os amigos, brincar, passear, viajar. Então, vamos aproveitar e vamos seguir as nossas aulas e vamos fazendo nossas tarefinhas, tá bom? Aula de Matemática, vocês vão pegar o livro. Hoje nós vamos dar o assunto Análise de Ocorrência de Eventos. Página 125, peguem o lápis para responder junto com as atividades da sala e depois vai a atividade de casa. Então, olha só. Na página 126, nós vamos falar sobre um jogo. Vocês vão recortar o anécdito da página 201 e da página 203. E vão fazer um jogo com alguém da sua família. Pode ser com o seu irmão, pode ser com a sua mãe, com quem estiver com você em casa. Para vocês entenderem essa aula sobre os jogos e a matemática. Então, olha só. No anécdito, nós vamos ter um tabuleiro. O que é tabuleiro? Uma parte, uma base, que é a base do jogo. Tipo o tabuleiro da Dama, tem lá os desenhos da Dama. Esse daqui, nesse tabuleiro, vocês vão ter essas duas fileiras. Na verdade, o tabuleiro, ele é maior. Deixa eu te apagar o buleiro. Então, nesse tabuleiro, vocês vão fazer duas fileiras. Vocês vão recortar. O tabuleiro é assim, olha. Tem o número 2 ao número 12 em vermelho. E tem o número 2 ao número 12 em azul. O que é que vocês vão fazer? Então, você vai ter o tabuleiro. E na outra página, no anexo da outra página, vocês vão recortar, olha. Os quadradinhos vermelho e azul. Deixa eu mostrar de pertinho, gente. Para ver a tia Daniela. Estão vendo? Vocês vão recortar os 12 vermelhos e os 12 azuis. E vão fazer a brincadeira. Olha só como é a brincadeira. Vocês vão pegar dois dados. A tia produção só para mostrar para vocês. Mas vocês vão pegar dois dados que vocês tenham em casa. E vão jogar esse dado. Uma criança vai ficar com os vermelhos. Uma criança vai ficar com os azuis. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão cobrir todos esses números, olha. Você vai cobrir o número 2. Vai cobrir o número 3. De acordo com a sua cor. Igual mostrando o livro. Uma parte vai ficar toda vermelha. Coberta. E uma parte vai ficar, olha. Toda azul coberta. Do 2 até o 12. E aí, quando tudo estiver coberto. Já com lá uns papéis da sua cor. Vocês vão lançar o dado. Por exemplo. A tia Daniela vai lançar dois dados. Não sei o que dá. A tia Daniela. Aqui, olha. Vamos fazer aqui. A tia Daniela. E do outro lado, o tio Bruno. Que está aqui nas gravações. Ele é o meu auxiliar. Então, olha só. Eu lancei aqui dois dados. Vou lançar o dado e saiu o número 2 e o número 5. O tio Bruno jogou o dado e saiu o número 3 e o número 8. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a soma. A soma desses dois números. Números mais e mais. A tia Daniela tirou 2 e 5. Quanto é 2 mais 5? Eu pego o número maior. 5. E vou somar mais dois. 5, 6, 7. O que é que eu vou fazer? A minha cartinha que está aqui em cima com o número 7. Esse papelzinho que está com o número 7. A tia Daniela vai tirar. Vou tirar o papel. E o tio Bruno? Vamos lá. O tio Bruno vai 3 mais 8. Eu tenho o número 8. Com mais 3. 9, 10, 11. O papelzinho que estava no número 11 aqui. O tio Bruno vai tirar. Ele tem que saber qual é a continha. Qual é a finalidade desse jogo? É vocês aprenderem a somar. Cada vez que for dando a continha dos dados, você vai tirando o papel. Quando você tirar todos os papéis, quem tirar os papéis primeiro é o vencedor. Então, se a tia Daniela tirar todos os papéis vermelhos primeiro, eu vou ser a vencedora. Se o tio Bruno descobrir todos os papéis primeiro, ele é o vencedor. Só que, se você errou a continha, por exemplo, aqui tem 3 mais 8, se o tio Bruno tivesse falado que era 10, aí ele errou. Aí ele não vai tirar o papelzinho azul e ainda vai perder uma vez. Você vai jogar duas vezes consecutivas. Tem aqui na página 127 todas as regras do jogo. Esse joguinho é só para você descontrair mesmo. É só para você jogar, aprender a somar e aprender a se divertir um pouco com a sua família. Tá certo? Então, olha só. Na página 128, nós vamos responder as perguntas sobre esse joguinho aqui. Por isso que a tia colocou aqui para vocês jogarem. Para vocês saberem o que vocês vão ter que responder na página 128. Então, vamos lá para a página 128. A tia Daniela vai apagar aqui e vamos responder a número 1. Vocês vão fazer em casa esse joguinho. Ele é bem rapidinho. Dá para fazer com o irmão maior. Dá para fazer com o papai, com a mamãe, quando chegar do trabalho. Pode fazer também no final de semana. Deixar o jogo para o final de semana. Que tal? Então, vamos lá. Na página 128, a tia vai colocar aqui a página 128. Nós vamos responder as perguntas. Número 1. Por que o tabuleiro não tem o número 1? Olha só, a gente lá no tabuleiro que a tia fez. Quando tem o primeiro quadradinho, ele é do número 2. Quem sabe me dizer por que ele é o número 2? Vamos pensar por que ele não tem aqui, ó. Por que ele não tem o número 1? Porque se eu jogar dois dados, como que a soma vai dar 1? Se o número 1, ele é o único e é o início. Então, o primeiro número aqui, só vai ter que ser 1 mais 1, que dá 2. Por isso que ele começa aqui no 2. Não tem como começar no 1. Porque nenhuma soma vai dar 1. Vai dar só o próprio número. Ela não ser 0 mais 1. Mas continua sendo 1. Então, a pergunta é... Por que o tabuleiro não tem o número 1? Por que não conseguimos ter uma soma... Deixa eu ver quantas linhas vão ter? Duas. Não conseguimos ter uma soma... No dado... Vamos responder. Cuidado que essa resposta é grande. Precisa responder com letra, mais e búscula. Por que não conseguimos ter uma soma no dado que tenha o resultado 1? Então, essa é a resposta da número 1. Não tem como a gente jogar dois dados e a soma ser 1. A menor soma que vai ter é 1 mais 1, que são 2. Então, vamos para o número 2 agora. Depois, vocês dão uma pausa no vídeo. Eu tinha que ficar aqui de lado para enxergar bem a resposta. Dá uma pausa e confia a resposta no vídeo. Número 2. Por que o 12 é o maior número do tabuleiro? Então, a mesma coisa. O 1 era o primeiro... O 1, não. O 2 era o primeiro quadradinho. E o 12 era o último. Se o 1, se o 2 era a soma do menor número, 1 mais 1, o 12, que é o último, vai ser a soma do maior número. Qual é o maior número do dado, crianças? No dado, nós temos os números de 1 a 6. Então, o número maior é 6. Estão vendo a diferença? O menor número que pode ter é 2, porque soma 1 mais 1, que é o menor número. E o maior número é 12, porque soma o maior número do dado. 6 mais 6. Então, a nossa resposta da número 2 vai ficar a seguinte. Por que o 12 é o maior número do tabuleiro? Por que, junto, que está respondendo. Por que somamos o maior número do dado? Porque somamos o maior número do dado. Vamos fazer a continha. 6 mais 6 igual a 12. Entenderam? Do menor e do maior. Agora, vamos para o número 3. A número 3, ela é bem grande. Deixa a tia ficar aqui de ladinho para vocês darem uma pausa, para copiar direito. A tia vai ver esse caso aqui, o número 3. Vamos para o número 3. Noá e Tel, a tia vai colocar aqui dois nomes. Não é para escrever a gente, crianças. Noá e o Tel. São duas crianças. E eles, noá, estão jogando o jogo, tá? Tá jogando a Noá, que é uma menina, e tá jogando o Tel, que é um menino. Falta descobrir, para Noá, falta descobrir apenas o número 2. Para o Noá, só falta ele tirar a cartinha do número 2. E para o Tel, falta ele descobrir a cartinha do número 12. Olha só, gente, que fácil. Você acha que Noá tem mais chance de ganhar o jogo? Noá e Tel estão jogando cubra e descubra. Para Noá, falta descobrir apenas o número 2. E Tel só não descobriu o 12. Noá acha que tem mais chance de ganhar o jogo. Você concorda com ele? Então, olha só. Para o Noá, falta só o número 2. E para o Tel, falta só o número 12. O que nós fizemos aqui agora nessas respostas? A primeira é sobre o número 2. Qual o dado que vai dar o número 2, crianças? Vai dar o dadinho, ó, que tem um, mais um. A criança tem que jogar os dois dados. Para o Noá ganhar, ele tem que jogar os dois dados. E parar no número 1. E para o Tel ganhar, que é 12, a última aqui, ó, lembram? Falta ele jogar. Para ele ganhar, ele vai jogar os dois dados. E tem que sair o número 6. Então, olha só. Aqui estão as possibilidades de ganhar do Noá, da Noá e do Tel. Para a Noá ganhar, ela precisa de dois dados, saindo 1. E para o Tel ganhar, ele precisa de dois dados, saindo 6. Então, quem tem mais chance de ganhar? A Noá ou o Tel? Olha, a chance aqui, crianças, é igual. Tanto pode o Noá ganhar, como pode o Tel ganhar. Porque cada um tem uma chance. Então, a pergunta é, você, Noá, acha que tem mais chance de ganhar o jogo. Você concorda com ele? Não. Por que não? Porque os dois estão só com um número descoberto. E os dois podem ganhar. Vai ganhar quem tiver a sorte. Ou a Noá tirando os dois 1. Ou o Tel tirando os dois 6. Então, a resposta é, não. Noá, a gente não concorda com o Noá. Aí, tem por quê? Porque os dois têm a mesma chance, a mesma chance de ganhar o jogo. Porque cada um pode tirar lá o dado. Vai aprender da sorte. Porque cada um tem a mesma chance de ganhar o jogo. Vocês lembrem de copiar. Começo com letra maiúscula e ponto final. E a última questão, para a gente finalizar, é a número 4. Como a número 4 é só uma continha, a tia vai escrever ela aqui em cima. Prestem atenção. A tia vai escrever a número 4 aqui em cima, que é a última. Então, olha só. Você, o jogador, precisa descobrir a casa 8. Eu vou sair, gente, o número 8. Quais dadinhos eu posso tirar para dar o número 8? Tem várias opções. Eu posso tirar 4 mais 4. Eu posso tirar 6 mais 2. Eu posso tirar, deixa eu ver com mais, 4 mais 4, 6 mais 2. Posso tirar 5 mais 3. Então, eu vou escolher a tia menina que vai escolher o mais fácil. Todo mundo pensaria. Você é um jogador e precisa descobrir a casa 8. Que números você precisa obter na face dos dois dados? Vamos colocar aqui na número 4. 4 mais 4, 4 mais 4. 4 mais 4. Esses dois dados que deu 8. Você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que é igual a 8. Prontinho. Essa foi a nossa primeira aula de análise de ocorrência de eventos. Para cá já vão as páginas 129 e 130. E amanhã a gente continua com essa atividade. Crianças, beijos!